Agora nós vamos falando do CBN em ação, gente. Hoje tem palestra pra gente falar um pouquinho mais sobre esse evento. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Fernando Moraes, que é o coordenador artístico do grupo, né? Fernando, bom dia, seja bem-vindo e vamos falar um pouquinho desse evento. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia, Antônio Luiz, bom dia pra nossa audiência. CBN em ação 2022, aliás, Ana, esse ano o Grupo RCN tá com várias ações, vários eventos corporativos, graças a Deus os eventos estão voltando, né? Então, o Grupo RCN, esse ano, vai rodar o CBN em ação. O RCN em ação, teremos também o CBN Agro, o RCN Agro, e teremos também, pelo primeiro ano, o Fórum RCN de Economia, ou seja, são vários eventos corporativos. Pra começar, hoje, teremos em Campo Grande o Alfredo Soares, ele vai se apresentar hoje no Aliançados Arena, na cidade de Campo Grande. De repente, você tá a caminho, né, de Campo Grande, da capital do estado, de repente você tá indo pra Campo Grande, dá tempo ainda, você vai entrar no RCN67.com.br barra CBN em ação e vai fazer o seu cadastro, tá bom? Lá no RCN em ação.com.br barra CBN em ação. Pronto, entrou lá, faz o cadastro, é bem fácil. Hoje, nós teremos a palestra do Alfredo Soares. O Alfredo, Ana, ele é vice-presidente da Vetex, que é uma plataforma de e-commerce, uma das maiores do mundo. O Alfredo Soares, ele é autor de vários livros, dentre eles, o Bora Varejo e Bora Vender. Apaixonado por vendas, apaixonado por varejo, você, meu amigo, é minha amiga, que é empreendedor, você que gosta de negócios, você que gosta de vendas, essa palestra é incrível. Aí você fala, mas hoje eu não consigo estar em Campo Grande. Hoje eu tenho compromissos aqui, em Três Lagos não tem problema não, porque nós iremos transmitir através da TVCHD, canal 13.1, e também das nossas redes sociais. Então, estaremos em todas as páginas do Facebook do Grupo RCN, página da CBN Campo Grande, página da Cultura TVC, enfim, todas as nossas páginas no Facebook. Vai estar no YouTube da CBN também, vai estar sendo transmitido também ao vivo no rcn67.com.br. Ou seja, você assiste pela TV, assiste pelo seu smartphone em uma das nossas páginas ou então no YouTube. São várias as maneiras de você interagir. Então, hoje, no Aliançados Arena, em Campo Grande, Alfredo Soares, uma palestra incrível. Já vai entrando no clima aí, entra aí no YouTube, digita Alfredo Soares, para você entender o gabarito do nosso palestrante de hoje. Mas é o seguinte, Ana, eu trouxe, além do Alfredo Soares, temos mais outras novidades aqui para o nosso ouvinte. Quais são as novidades, Fernandes Moraes? Falou em novidade, a gente ama novidade. É o seguinte, você vai mandar a sua mensagem a partir de agora, manda aí no WhatsApp da Cultura, manda sua selfie assistindo a Ana Cristina Santos, manda sua nota de áudio participando, pedindo músicas na Rádio Cultura FM, porque você concorre a Quinti Mil Delícias da Copenhague, hein? Olha! É, Copenhague, a minha cara, Ana Cristina. Não é pouca coisa, não é chique, hein? E ainda, você concorre a um ingresso para o Churrascagem. Serão vários ingressos, você vai concorrer ao ingresso para o Churrascagem, que é o maior festival gastronômico de churrasco que você já viu. Então, você vai para essa festa Open Food por nossa conta. O que faz, é muito simples, manda o WhatsApp agora para o WhatsApp da Cultura e TVC, para você, com o WhatsApp apenas, você vai concorrer a esses prêmios todos. Aí você, logicamente, vai olhar ali qual prêmio que você se encaixa melhor, vai preencher o formuláriozinho bem pequenininho e vai concorrer. A ingresso para o Churrascagem 2022, essa festa incrível do churrasco, e também para o kit Mil Delícias da Copenhague. Aí é com você, é só você mandar, é só participar, entra ali no WhatsApp, você vai receber já os links ali e vai se inscrever. Que maravilha, que notícia gostosa, viu? Essa é uma notícia gostosa, doce e salgada, viu? É churrasco e chocolate. Ai, os dois eu amo, só isso, gente. Quer concorrer? Gente, olha só o nosso WhatsApp, é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você concorrer. O ingresso para o Churrascagem, muito bom, gente. Churrasco à vontade, olha, uma maravilha. E também esse kit da Copenhague, que é um chocolate também. Ah, maravilhoso. Delicioso, gente. Lembrando que o ouvinte espectador tem hoje, amanhã e quinta-feira, até o meio-dia, para se inscrever através do nosso WhatsApp. O sorteio vai ser na quinta-feira, meio-dia, porque a gente vai fazer a entrega na quinta, porque sexta é feriado, de repente você já quer, né? Primeiro que sexta-feira vai curtir o Churrascagem, e também você já vai levar essas delícias para casa aí. Maravilha, gente. Então, até quinta-feira dá para participar. A partir de agora, ó, começa a mandar aí, né, seu recadinho para o WhatsApp da Cultura e TVC, 999840163. É só preencher um cadastro, ele é rapidinho, um cadastro curtinho, e você já vai estar concorrendo. Quem sabe, né, você poderá ir de graça para um churrasco ou ganhar esse kit maravilhoso, né, Fernando? Isso aí, Ana. Obrigado pelo espaço, e a gente se vê hoje no evento do Alfredo Soares, em uma das nossas redes sociais ou na TVCHD.